A situação é o seguinte, ele não conseguiu vender ainda essa cama de ar, tá desesperando por você, não tem nenhum advogado do cara? Claro, eu sou advogado, tá só mulher. O que é isso? Aí ele já foi, mas ela vem afogado, tá desesperado. Só peraí, deixa eu calhar, vc pô, caminhada com uma de arredes, ó, uma hora, vc não pode dizer que vc não vai dar pato contra uma caminhada, evc. Aí não pode pedir uma de arredes, ela acerta em conto, deixa o carro aí, vc pô, ligado, vc, quatrocentos da loja. João Bocho, João Bocho, o preçativo. O preçativo de baturamos, velho, olha, ainda muxa, ó. Agora Uma cama dessa aqui, tem conta Tem conta, tem quatro contas Uma dessa aí, cinco reais Cinco não, é mais É Usada, usada, cinco contas Usada, é melhor na manhã Usada, uma dessa, sete e nove Mola aí, irmão, aí É sete e nove, oito contas, uma nova Rapaz Aí tá fazendo uma usada boa pra ele Ele não quer apanhar Nenhum buraco, pai Obrigado, obrigado Dois contas, meu primo Dois contas e é sua É ou não, Eric? Irmão Quarto contas pra ele Pra ele Quarto contas é pra você Pra você Pra você Depois tu diz que tu não foi considerado Não é mesmo Não é mesmo? Não é mesmo? É mesmo? Não é mesmo? Obrigado.